O residencial será localizado na zona leste da capital. As obras devem ser iniciadas no mês de janeiro de 2022. O projeto é resultado de uma parceria entre a Agência de Desenvolvimento Habitacional, Polícia Militar, Superintendência de Parcerias e Concessões do Estado e a Caixa Econômica Federal. O diretor de habitação da ADH explica os critérios para aquisição de um imóvel na região. Como é um empreendimento de mercado, o critério principal é você ter a renda. Você ter a renda familiar de quatro salários mínimos. Aí você diz assim, mas quatro salários mínimos não é uma renda alta, mas você pode juntar a sua renda, a sua esposa, do seu filho, de um amigo, enfim. Esse é o critério principal para poder a Caixa Econômica, que financia até 80% do imóvel, estar adquirindo no residencial Tiradentes. Seja você, servidor, que está me ouvindo agora do Legislativo, Judiciário e do Executivo, não pode perder a oportunidade de estar adquirindo um empreendimento que tem toda a infraestrutura. Piscina infantil, piscina semiolímpica, espaço por meia, academia, estádio, qual o ouro, qual o estudo. Então é toda a infraestrutura, o empreendimento do que há de mais moderno hoje nós estamos comercializando aqui. O terreno onde será construído o residencial Tiradentes fica a 60 metros da Avenida Presidente Kennedy. De acordo com o cronograma de execução da obra, os primeiros apartamentos devem ser entregues em 2023. A obra completa deverá ser entregue em 2025. Localização privilegiada, você morando ali na Avenida Presidente Kennedy, por trás do terminal de ônibus, ali do lado do Zobotane, e 30% do que o mercado oferece hoje é o residencial Tiradentes. Nosso metro quadrado é 3.700, o mercado hoje está oferecendo 5.500. Então são muitos atrativos que você, tanto você pode realizar o seu sonho na casa própria, ou como você pode investir. Então o servidor público que está me ouvindo agora, nós estamos de plantão, num centro administrativo com a equipe toda para poder lhe atender, lhe ouvir, e fazer um plano que melhor possa estar contemplando a sua situação. Venha para o residencial Tiradentes.